Foram divulgadas nesta quarta-feira as primeiras imagens de um dos últimos filmes do ator Paul Walker, morto no fim do ano passado. É Brick Mansions. O longa é uma adaptação americana para o filme francês Banlieue 13, que acompanha um detetive disfarçado que precisa encontrar a todo custo uma arma de destruição em massa. O artefato roubado por um traficante está escondido num território conhecido como Brick Mansions. O roteiro é do cineasta francês Luc Besson e o filme chega aos cinemas em março deste ano. Tropa de Elite, sucesso do cineasta José Padilha, rendeu uma paródia que brinca com outros filmes nacionais, como Se Eu Fosse Você e Nosso Lar. Copa de Elite reúne atores, humoristas e personalidades como Alexandre Frota, Rafinha Bastos, Bruno de Luca e até a cantora Anitta. A história narra a aventura do Capitão Jorge, do Bop, que ao evitar o sequestro de um ídolo do futebol argentino, às vésperas da Copa do Mundo, se torna o homem mais odiado do Brasil. A comédia chega aos cinemas em abril. No site do Leitura Dinâmica, você confere o trailer na íntegra. Quem é que pude imaginar que a cópia dá tanto trabalho? Todo mundo, senhor. A Rareala é uma aventura do Capitão Jorge, do Coração Jorge.